E aí galera, beleza com vocês? Vou fazer mais um vídeo do Metallica, mais um cover do Metallica pra vocês E é mais uma música do Black Album Esse álbum do Metallica que eu curto pra caramba E a música é a Wherever I May Rowan Essa música é muito foda, eu curto pra caralho ela Então, eu espero que vocês curtam Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu like, compartilhar e comentar, beleza? Isso vai me dar uma ajuda muito foda no canal Eu tô tentando reativar esse canal E eu tô com essa esperança de até o final do ano de 2020 Eu consiga pelo menos Mil inscritos Será que eu consigo? Vamos lá, vamos tentar, né? Eu tô tentando aí, fazendo de tudo, beleza? Então é isso aí, fiquem com o cover agora E valeu! Eu tô tentando aí, fiquem com o que eu tô tentando Eu tô tentando aí, fiquem com o que eu tô tentando Eu tô tentando aí, fiquem com o que eu tô tentando Eu tô tentando aí, fiquem com o que eu tô tentando Eu tô tentando aí, fiquem com o que eu tô tentando Eu tô tentando aí, fiquem com o que eu tô tentando Eu tô tentando aí, fiquem com o que eu tô tentando Eu tô tentando aí, fiquem com o que eu tô tentando Eu tô tentando aí, fiquem com o que eu tô tentando Então eu estou tentando aí, fiquem com o que eu tô tentando But I don't take my tie anywhere I feel it's in my mind anywhere And I never mind anywhere Anywhere I'm wrong Where I lay my head is punky But I don't take my tie anywhere I feel it's in my mind And I don't take my fight anywhere Anywhere I'm wrong Where I lay my head is punky But I don't take my tie anywhere But I don't take my tie anywhere I feel it's in my mind anywhere And I never mind anywhere Anywhere I'm wrong Where I lay my head is punky Covered up my stone My body lies But I still am wrong Yeah, yeah Wherever I may run Wherever I may run Whether I may run Whether I may run Whether I may run Whether I may run One man One man One man One man Whether I may run Whether I may run Yeah Yeah Three men alternately Two men Three men Three men